Abertura Parlamentares ligados ao agronegócio em Mato Grosso do Sul estiveram reunidos com o ministro da agricultura Carlos Fávaro para discutir propostas que ajudem o setor a sair da crise provocada pelo clima e também pela queda nos preços das commodities. Quem esteve na reunião foi o senador Nelson Trad do PSD do Mato Grosso do Sul e fala com a gente agora ao vivo. Boa tarde, obrigada pela sua participação hoje com a gente, viu senador? Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa Agro Mais para a gente levar as informações a respeito dessa reunião e dos desdobramentos de um horizonte próximo, se Deus quiser. Pois é, senador, desdobramentos dessa reunião, uma reunião com presença do setor produtivo, com o ministro da agricultura, com o senhor, governador, enfim, para esse enfrentamento da crise no agro. Resultou em medidas, fala para a gente, a gente sabe um pouco em relação a linhas emergenciais, né, prorrogação de parcelas também. Tudo isso vai ajudar? Com certeza. Primeiro, é importante ressaltar que o que aconteceu foi fruto dessas alterações climáticas que cada vez mais se tornam frequentes nos nossos tempos, ou com calor extremo, como é esse caso, ou com excesso de chuva, como são em outros casos, em outras regiões, que acabam afetando a produção, o planejamento daqueles que, às duras penas, se organizaram, se planejaram, trabalharam de sol a sol para poder colher o fruto desse trabalho. Em função de uma situação como essa, que é peculiar, que é uma situação inusitada, há que se ter um olhar diferente. E esse foi o tema principal da reunião realizada na semana passada com o ministro Faba. Ele se sensibilizou e disse para nós que uma linha emergencial para capital de giro será desenvolvida através do governo federal e também o avanço nas questões de garantir uma prorrogação do parcelamento de investimentos. A gente sabe que medidas como essa, muitas das vezes, acabam sendo necessárias diante do impacto catastrófico que se teve na produção e naquilo que se tinha de perspectiva de produzir. Houve um decréscimo, em média, aqui no Mato Grosso do Sul, dados esse da APROSOJA, da FAMASUL do nosso estado, de 30%, sendo que em algumas regiões, como a região sul e a região sul-oeste do nosso estado, esse decréscimo da produção chegou a atingir mais de 40%, beirando os 50%. Imagine você como que ficam as condições de planejamento, de honrar compromisso do produtor que chega num instante como esse por algo que não é, vamos dizer assim, uma responsabilidade sua. É um risco que se corre. A gente sabe que nós estamos em épocas de alterações climáticas, de mudanças climáticas, mas isso precisa ser também encarado como sendo algo que precisa ser socorrido pelo braço forte do governo federal a fim de que esse setor possa sofrer o menos possível, porque no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, ele é essencial para a geração de emprego, desenvolvimento de renda, desenvolvimento de progresso. Mato Grosso do Sul é um estado essencialmente oriundo do agronegócio. Pois é, né, senador? A gente também está falando do setor do pecuário, que enfrenta também esses grandes desafios que o senhor citou aí, não é mesmo? É verdade. Você, com uma propriedade também muito característica desse programa, alertou para um outro aspecto da questão da queda também da rouba do boi. Isso foi algo sentido de forma drástica, de forma dura, e qualquer que seja o governo tem que ter no agronegócio um parceiro de ombro a ombro, porque todas as vezes que se faz balanço econômico do país, aquilo que sustenta a estrutura positiva desses balanços é o agronegócio. O nosso país é fadado a essas questões e precisa ter essa prioridade cada vez mais específica, voltada pelo governo para o setor do agronegócio, seja na pecuária, seja no setor da agricultura. Senador, dessa reunião que ocorreu na semana passada, essas soluções apresentadas, essas medidas que o nosso ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, já falou, elas serão oficializadas em quanto tempo? Bom, o mais importante disso tudo foi a gente ter garantido a participação do ministro, que é sensível a essa questão, é uma pessoa oriunda também do agronegócio, ele, como ninguém sabe onde aperta esse calo, e foi tirado, dentre as conclusões da reunião, grupos de trabalho para avançar cada vez mais com os pontos elencados. na condição de senador da República, do mesmo partido do ministro da Agricultura, que eu também sou do PSD, o mesmo partido do ministro Carlos Fávaro, nós estamos funcionando como um mediador, uma ponte que pega na mão do ministro, que é do governo federal, e coloca a mão no setor do agronegócio para que isso possa se conectar e avançar cada vez mais nessas questões. A gente precisa de respostas, porque as contas chegam, os compromissos precisam ser honrados, e ninguém quer deixar de honrar aquilo que foi pré-pactuado. E essa linha, ela tem um prazo aí, mais ou menos, uma carência para esses produtores? Lógico que existe. Toda vez que você pactua um empréstimo, que você pega um financiamento, você tem obrigações a serem cumpridas em função do crédito que você recebeu. Ocorre que nesse percurso aconteceu uma situação como essa. É aí que a gente pede para o ministro da Agricultura, juntamente com outras autoridades competentes, que analisem isso com outro aspecto, com outro olhar, e que possa diferenciar aquele que estava agindo como um bom aluno, funcionando como aquele que deve funcionar, fazendo o dever de casa. Ocorreu um problema relacionado a um calor extremo, a uma situação que não estava no contexto daquilo que foi previamente pactuado lá atrás, e ter um olhar diferente para esse pessoal. O que a gente pede é exatamente isso, porque a gente sabe que, em se fazendo isso, a gente vai ter um impulso maior na frente para que outras linhas de créditos possam ser disponibilizadas, para que novos investimentos possam ser feitos, para que novas gerações de emprego, de renda, possam ser geradas. O setor do agronegócio movimenta a economia, não só do Mato Grosso do Sul, como do Brasil. Bom, o que o senhor falou, movimenta não só a economia regional do Estado, mas como do Brasil. A gente viu aí, demos na semana passada, em relação ao PIB, o motor agro, ajudando muito em relação ao crescimento do PIB, em relação à produção do ano passado, e medidas como essas, como o senhor falou, é um olhar aí, um olhar diferente que tem que ser feito para a gente manter a produção e também a lucratividade do nosso produtor. Senador, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente no AgroTarde e até uma próxima oportunidade para a gente avançar nesse assunto aí, viu? Eu que agradeço, um abraço a todos vocês que produzem esse programa que leva boa informação, séria, ética, não só para o setor agro, mas para toda a sociedade brasileira. Um abraço para que vocês possam continuar evidenciando boas notícias, não só para Mato Grosso do Sul, como para o Brasil todo, relacionado à questão do agronegócio. Tamo junto!